Vai dar samba na Chanson! É isso mesmo! Na Chanson Peugeot de Humo Arama você compra seu carro zero agora e só começa a pagar depois do carnaval! 308 Active por apenas 49.990 com taxa zero! Imperdível! 408 Alure com 5 mil reais de bônus de fábrica e taxa zero! Aproveite! Vai dar samba na Chanson Humo Arama! Venha conferir em frente ao Campus 3 da Unipar! 11.5 mil reais de bônus de fábrica e taxa zero!